Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. RENATO Se vê que não dá, não força não Porque o carro pode tombar ou quebrar Eu acho que esse carro ergui vai engaiar Esse aqui é amador É fraco, é fraco Vai engaiar, vai engaiar Pelotinha vai atolar A pelotinha está duro, subiu Passa coração, vem estrela, vem Vem estrela, vem estrela Vem estrela Vem estrela Vem estrela Opa, a coisa aqui está feia Vou arrumar o embarcador lá para os bois lá Senão o caminhão vai agarrar lá Amagrela aqui dentro da água Arrumar o embarcador lá que é senão o caminhão agarrar lá Trela Trela Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha, né? Para que ele cresça cada vez mais